Meu peixe, antes de mais nada, temos que agradecer ao nosso patrocinador Blega Ultramaster, Gold de Elite, Americanas, que proporcionou isso aqui, né gente, essa troca, pra dizer que é importante essa conexão de pai e filho. O senhor acha que sim ou não? Com certeza sim, muito bom essa conexão. A gente tem uma conexão boa, pai? Ótimo. Entendeu? A gente vai descobrir hoje, viu? Com certeza. O senhor está diante de câmeras, tá? Vamos descobrir hoje isso aí, viu? Pura verdade. Então vamos lá. Hello, queridos! E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Eu sou o Lúcio Sincero e seja bem-vindo ao primeiro, único e exclusivo PodPai, o exclusivo podcast Americanas Especial Dia dos Papais. Olha, como convidado de honra especial, nosso primeiro e único convidado, que eu acho que também, é nada mais, nada menos que o pai mais famoso do Brasil, entendeu? O dono do meme, estou sentindo as minhas forças indo embora. Estou sentindo as minhas forças indo embora. É esse mesmo, o meu pai, o único e exclusivo, Lúcio Vitalino, mas para os mais íntimos, meu peixe. E aí, pai? Olha, rapaz, estou mexendo no EP aí agora? Ô, rapaz, eu não posso perder essa oportunidade, rapaz. Mas tudo bem, mas eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com a família americana, né? Que é a melhor loja que nós temos no Brasil, fora do Brasil. Para de puxar saco, rapaz. Pelo amor de... Ó, deixa eu te falar um negócio. As perguntas aqui vão ser quentes. O senhor está preparado? Com certeza. Se for dentro do conteúdo da loja, eu estou pronto. Meu peixe, mas deixa eu te falar uma coisa. O Brasil, ele passa a vida, principalmente fora a vida da gente. Então, todo mundo sabe que a gente se inverte, que a gente grava jogo, que a gente viraliza meme, entendeu? Que é uma das nossas especialidades. Mas... Todo mundo quer saber o que rola por trás das câmeras, os bastidores, aquilo que ninguém vê. É divertido também a nossa relação de pai e filho por trás das câmeras? A resposta é... Não. A resposta é sim, rapaz. Que coisa maravilhosa. Depois que termina o nosso trabalho, a gente... Só sorriso, né? Só alegria, né, pai? Só alegria. A gente se diverte, se trabalhando. O nosso trabalho é a diversão, né, pai? É a diversão, né? Sai junto. Com certeza. Come junto. Passeia junto. Na verdade, assim, o vídeo é só reflete do que a gente vive na vida real, né? Entendeu? A gente se diverte. Oh! Ó, tá chegando o Dia dos Papais e a pergunta que não quer calar é... Vai ter presente do Dia dos Pais esse ano, papai? Vai sim. Com certeza. Já tô até olhando aqui no aplicativo e eu confio em você que o presente vai ser ó. Tem certeza? O senhor tá confiando demais. Tá com muita confiança, hein? Será que vai ter presentinho do Dia dos Pais do aplicativo americano aí? Vai. Quero fazer uma dinâmica, uma brincadeira com o senhor aqui. O senhor topa? Com certeza. Nem sabe o que que é. Ah, mas ficou no americano também. Ah! É, puxa, muito puxa a saca. Vou fazer um jogo de perguntas e respostas. O nome do quadro é... Pode, pai? Eu vou te perguntar e o senhor vai responder se pode ou se não pode. Combinado? Combinado. Vamos à nossa primeira perguntinha. Ih, rapaz, você é brabo, hein? Pai, ó, a pergunta é a seguinte. Comprar presente pro Dia dos Pais usando o cartão de crédito do pai. Pode, pai? E aí? Não pode, velho. Senão eu vou estar pagando meu presente. Eu mesmo tô pagando meu presente. Não pode? Não pode, não. Se vira com o seu cartão. Então não pode? Não pode. A primeira vocês viram que não pode. Agora vamos para a número 2. Pai, comprar presente pro Dia dos Pais em outro lugar que não seja americanas. Pode, pai? Claro que não pode, né? Só pode comunicação pra mim que não seja na americana. Ah, moleque! Boa resposta, hein? Perguntinha número 3. Pai, ter até 50% de desconto e até 20% de cashback numa compra. Pode, pai? Pode sim. Na americanas, você pode quase tudo. E isso! Perguntinha número 4. Pai, seu presente desse ano vai ser na americanas. E eu tô pensando em trocar seu celular. Pode, pai? Pode, na americanas? Toma aqui. Pode até trocar agora, se quiser. E olha, além desse celular que eu vou comprar pro meu papai no Dia dos Pais, na loja e no app americanas, você encontra milhões de opções de presentes pra você presentear o seu papai nesse Dia dos Pais. É ou não é, pai? Show! Tudo muito bem, tudo muito bom, mas a gente sabe que tudo que é muito bom acaba mais rápido que o meu salário. E o seu também, com certeza. Mas eu quero agradecer, principalmente, ao pai sincero que esteve aqui com a gente, respondendo as perguntas barra desafio. Gostou, pai, de participar? Sim, bastante. Então é isso, meus filhos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar um like que é muito importante. Agora, a última coisinha que eu vou pedir. Coloca nos comentários qual é o presente que você vai dar pro seu papai. Então é isso. Foi tudo muito bem, muito bom. Tchau e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, pai. Tchau, tchau, tchau.